Música Depois do praticamente segundo ano, eu estando aqui na Portela e já me ambientando com esse universo que na verdade para mim, a princípio quando eu cheguei aqui, era uma novidade. A Portela sempre foi dita uma escola difícil e na verdade isso não existe. Foi uma convivência muito amiga, muito pacífica, até posso dizer mais conhecida do que eu imaginava. Na verdade foi uma convivência que parecia que eu já estive aqui há algum tempo. Obviamente isso também vem coincidir um pouco com a minha história da minha vida porque a minha primeira escola de samba que eu torci foi Portela. Muitos se perguntam da águia, como a águia se comportará na avenida. Isso não adianta um conto, vai estar guardado as sete chaves. Eu só posso dizer o seguinte, que a águia vem tradicionalmente águia. Ela será um belo pássaro, como representa a escola. Mas ela vai vir, já falei uma vez isso, vou repetir, muito abusada. Ela vem num comportamento bem moderno. Ela vai soltar essa força da Portela através dos seus poros ou das suas penas. Então vocês se preparem para uma águia extremamente ousada, extremamente contemporânea, moderna, tradicional, mas que promete na avenida um belo espetáculo logo na abertura da escola. Um mês antes do carnaval, mais ou menos, eu começo a sonhar que a escola já está entrando e que está faltando não sei o quê. Sabe, eu sonho quase... Eu geralmente sonho e não lembro, porque dizem que a gente sonha todos os dias. Eu não lembro, mas quando chega essas épocas, eu acordo assim, sabe, assim, eu sonho quase todos os dias e lembro os sonhos todos os dias. A gente quando olha assim o carnaval, antes de estar pronta nos carros, você olha e você fica meio assim. E ainda tem mais uma, porque o Paulo adora ir para o carro, ele montar os carros, ele adora. Eu não conheço carnavalístico, que a gente procura ele e ele está em cima de carro o tempo inteiro. Falei, sai desse carro um pouco, sai surundo, mas ele gosta de botar a mão, ele gosta de fazer. Então, quando eu penso que acabou, ele aparece com alguma coisa nova. Vamos fazer isso assim, assim. Ah, não deu certo, faz outra vez. Então, até agora, eu acho que se encerrou hoje, que ele foi na minha sala e me pediu umas coisas aí. Então, eu acho que é a última coisa que ele vai me pedir. Se ele não pedir mais nada, não inventar mais nada, eu estou tranquila, entendeu? Não adianta eu ter só belos carros alegóricos, como a gente tem. A gente tem um conjunto alegórico esse ano, que é impressionante. A gente tem um conjunto de fantasias, que é extremamente belo. Eu arrisco em dizer que é mais bonito que o do ano passado. A gente tem um conjunto no total, em termos artísticos, que chega a ser impressionante em alguns momentos. As pessoas vão se divertir e vão tomar grandes sustos com o desfile. Basicamente, a minha função é parte de confecção de alegoria, fazer com que os carros saiam daqui perfeitamente, funcione tudo perfeitamente e retorne perfeitamente, sem nenhuma avaria, sem nenhum problema maior. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha há meses, começando pela mecânica, borracharia, parte estrutural de ferragem e depois vem todos os processos, que é a madeira, a escultura, até a finalização, que é o adereço. É um trabalho muito sério, porque alegoria e adereço é um quesito, né? E é onde a gente se investe, acho que o maior recurso do carnaval. Então, por isso que a gente trabalha muito, ninguém faz nada sozinho, não é o Moisés que faz sozinho, não é a comissão de carnaval. Acho que a Portela tem uma equipe incrível. Eu canso de falar que o melhor time, eu acho, de profissionais, começando de escultura, ferragem, está dentro da Portela. Todos eles abraçaram a causa. Bom, em relação às fantasias, nós estamos produzindo aqui no Barracão, está muito adiantado já. Acredito que em meados de fevereiro, já faltando uns 20 dias para o carnaval, nós vamos estar com um cronograma pronto de distribuição das fantasias, onde o componente vai dar quadra, vai pegar um ônibus, nós vamos colocar ônibus à disposição dos componentes, fazer um calendário com as alas, de acordo com a entrega das fantasias, o componente vai pegar o ônibus, vai vir para o Barracão, vai pegar a sua fantasia do Barracão e retornar para a quadra. Para quem quiser desfilar na Portela, a possibilidade são as alas comerciais. Nós temos cinco alas comerciais, os contatos estão no site da Portela, www.gressportela.com.br. A pessoa entra lá, clica em fantasia, ela vai ter os telefones de contato com esses presidentes, vai telefonar, vai acertar aí para poder fazer parte desse grande desfile, quem sabe, do 22º Campeonato da Portela, que é o que todos nós esperamos. Como cria da Portela, como portelense, passei por alguns segmentos e vi uma Portela destruída, afundada em dívidas e num sucesso. E aí veio a Portela Verdade, através do nosso grandioso líder, Marcos Falcom, onde montou uma grande equipe, como um grande gestor, e fez da Portela, uma Portela respeitada, uma Portela competitiva, onde o portelense se sente hoje orgulhoso e não envergonhado como se sentia há uns anos atrás. É, o componente da Portela não precisa de recado, porque ele sabe muito bem a história que tem, ele sabe muito bem o que ele está representando naquele momento, só que esse ano tem um grande gestor, tem uma coisa a mais. A escola perdeu a sua maior liderança desde os tempos do Natal, lá, no começo dos anos 70, Natal faleceu, e de lá para cá não surgiu nenhuma grande liderança, que surgiu agora Marcos Falcom, que faleceu. Então, o recado que eu dou para a Portela é esse, nós temos que fazer o maior carnaval de nossas vidas, e todos nós sabemos muito bem o porquê. E as pessoas podem ficar, eu acho que, tranquilas no sentido de que a Portela está fazendo um grande carnaval, e sem dúvida nenhuma, a gente parte para um desfile muito competitivo, a Portela dentro desse processo de competição. Agora, eu não tenho dúvida que isso depende muito de vocês, isso depende muito da comunidade, de cada um dos portelenses agarrar essa ideia, mas eu tenho certeza que se a Portela é unida, e eu sei que está, a gente tem aí grandes possibilidades de a gente conquistar sim, esse título tão esperado que a gente sonha, e a gente espera que não fique somente no sonho, que esse sonho se torne realidade. É tudo nosso! Ah, e os logo cruz de Madureira! Ah, go, família surpresa! Oi, 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 oi. Vamos mostrar que na Portela o samba é religião. O perfume da flor é seu, o olhar marejão sou eu. Quem nunca sentiu o corpo arrepiar, onde nesse rio passa o perfume da flor é seu. O que é isso?